Estamos em julho, mas as salas de aula da Universidade do Algarve têm alunos. Chegaram de vários pontos do país e até do estrangeiro para passar uma semana diferente num dos 22 cursos de verão. O convívio com outros jovens e a ajuda para decidirem o que vão fazer quando terminar o secundário são os motivos evocados para que numa manhã com termómetros a marcar em 30 graus estejam a aprender em vez de estar na praia. Sou gostar muito desta experiência porque há pessoas diferentes, temos muitas pessoas diferentes e não estamos apenas fechados no nosso mundo e dá para conhecer pessoas novas, ter noção daquilo que queremos fazer futuramente, que é muito importante, já que vou agora para a faculdade e também vim porque a Universidade do Algarve é uma das minhas opções como universidade. Como eu tenho, nós costumamos passar fora as férias no continente e então eu tenho uma avó aqui em Faro e eu gosto muito de vídeo e fotografia e a minha mãe descobriu este curso e então achei que era engraçado. Um dos estudantes do curso de fotografia e vídeo vê mesmo de como é a Itália. Os seus pais estão num hotel, mas Gianluca preferiu ficar numa das residências universitárias. Sim, vi de propósito, mas eu conheci pela internet e eu estava procurando lugar no espaço do verão e desvesti-me e conheci as nossas pessoas. Bem mais perto de Faro, vem João Lourenço que está a aproveitar a experiência para ganhar conhecimentos na área de eletrónica. Eu gosto bastante da eletricidade, acho que é uma coisa super interessante e como não tinha muitos conhecimentos em relação a como os componentes funcionavam e como uns funcionavam com os outros e como montar circuitos, preciso inscrever-me para aprender mais sobre isso. Se amanhã é dedicado aos estudos, à tarde é dedicado à diversão e a novas experiências, como por exemplo, aulas de surf. É a minha primeira experiência, pux o pé duas vezes, não é mau, já magoei também um bocadinho nos pés, mas é tudo parte da diversão e da aprendizagem. Bom, no surf, digamos que não é o meu ponto forte, mas eu nunca tinha experimentado e proporcionarem-me a oportunidade de experimentar foi ótimo mesmo. Os cursos de verão 2015 foram a edição mais concorrida de sempre e o projeto é para continuar. Este ano, na edição 2015, conseguimos dobrar o número de inscrições, ou seja, atingimos cerca de 300 alunos inscritos nos cursos de verão, o que é altamente animador e encoraja as próximas edições mostrando o interesse que este programa tem junto do público dos alunos do secundário. O interesse de estudantes estrangeiros pode fazer a Universidade do Algarve adotar uma nova estratégia já para o próximo ano, alinhando o ensino ao turismo. Portanto, há aqui uma junção entre o ponto de vista do destino turístico Algarve com o destino turístico, o destino não turístico, mas de formação, de qualificação universitário que é o Algarve, que é um grande destino neste momento também e, portanto, esta junção parece-nos muito interessante, levando-nos a pensar no ano próximo, na próxima edição, ter uma oferta especial para este tipo de alunos. Os cursos de verão na Universidade do Algarve começaram a 29 de junho e terminam na sexta-feira, dia 10 de julho.